Esse mesmo estudo que revelou dados e informações sobre facções criminosas tem um dado que trata do faturamento desses grupos com a venda de cocaína, que poderia alcançar a monta de 335 bilhões de reais, o equivalente a 4% do PIB do país no ano de 2021. Segundo esse levantamento, o valor seria alcançado se a substância que passa pelo país fosse totalmente exportada para a Europa. O país tem 72 organizações criminosas, sendo o PCC a mais poderosa, atuando em 24 países e operando produtos como maconha, cocaína, cigarros, armamentos, veículos em cinco continentes do mundo. Bem, vamos trazer as análises dos nossos comentaristas. Beraldo, o que achou desse levantamento? Projeção que indica que o faturamento das organizações poderia alcançar o valor de 355 bilhões de reais, caso toda a cocaína que passa por aqui fosse exportada para a Europa. Só que uma grande quantidade fica aqui para atender ao nosso mercado, o mercado interno. Enfim, trata-se de uma estimativa. Esse número poderia ser até superior a isso. Mas isso indica justamente o poderio e a força dessas organizações criminosas, olhando especialmente para as finanças, né? Olha só, Canhato, são aí aproximadamente 60 bilhões de dólares. Faturamento anual de 60 bilhões de dólares é faturamento de imensas empresas mundiais. Esse é um clube muito seleto, você ter uma empresa com um faturamento dessa dimensão. E agora a gente entende que o inimigo da sociedade brasileira, as facções criminosas, esses inimigos, eles têm dinheiro para fazer o que eles bem entendem. Eles têm dinheiro para comprar muita coisa, muita facilidade e muita gente. Olha a complexidade que se desenha para vencer esse inimigo. Eles que estão aí se fortalecendo há décadas, pouco a pouco, enquanto as organizações criminosas, o tráfico de drogas, vai aumentando a sua presença, o seu faturamento, a sua relevância dentro desse sistema da criminalidade, a gente vê, concomitante a isso, o enfraquecimento das polícias. Salários congelados, carros insuficientes e mal cuidados, tem que economizar na gasolina, não faz concurso público para aumentar o efetivo, não tem o treinamento, não pode bancar as balas para os policiais fazerem o seu treinamento cotidiano, não paga sequer a proteção jurídica para aqueles policiais que se envolvem em algum tipo de ação, que são acusados de abusos, acusados disso e daquilo, cada policial que se vire para pagar do próprio bolso. Então, como é que você vai lutar e vencer um inimigo deste tamanho? Não é com este formato que temos, não é dessa forma que estão tentando estabelecer aonde se inutiliza a atuação das polícias militar, civil e até da guarda municipal, e se concentra toda a inteligência, a suposta inteligência do combate ao crime organizado, lá em cima, distante do mundo real, das ruas do dia a dia. Então, a gente está aí diante dessa muralha que hoje é intransponível. Eu não consigo ver um caminho no modelo que temos hoje para vencer o crime organizado nessa dimensão, nessa quantidade de dinheiro que eles têm para usar, Caneta. É isso. Estamos tratando sobre uma projeção que foi feita em um estudo que indica o quanto a cocaína que passa pelo Brasil poderia render se essas facções enviassem, exportassem todo o contingente da droga. Seria uma quantia na ordem de 335 bilhões de reais. Algo inimaginável, como bem disse o Cristiano Beraldo, inclusive fazendo frente a companhias multinacionais que operam em vários países. Enfim, agora você, delegado Palumbo, que a gente precisa refletir sobre essa quantia de cocaína também, essa projeção que indica um valor altíssimo se toda droga naturalmente fosse exportada à Europa. Bom, isso indica que o crime organizado está cada vez mais organizado e o Estado está cada vez mais desorganizado. O Beraldo retratou a situação das polícias pelo Brasil. Aqui no interior do Estado de São Paulo não tem verba para comprar água, para fazer BO. Não tem verba para fazer diligência, que é que você paga diária para o policial quando ele tem que se deslocar para outra cidade. Isso é justo. Às vezes tem que hipernortar. Não se tem dinheiro para absolutamente nada. Enquanto isso, o crime tem dinheiro para tudo. Inclusive para comprar e fazer políticos. Inclusive para comprar policiais, para comprar promotores, para comprar juiz. Dinheiro não falta para o PCC, por exemplo, que é a oitava facção maior do mundo. Transnacional, junto com o Comando Vermelho. Eles não têm problema em gastar dinheiro para corromper agentes públicos. E a venda de droga é muito lucrativa. Um quilo de cocaína pura, eles chegam a fazer 10 quilos para ser vendido nas biqueiras. Só que a Europa, os Estados Unidos, não aceitam essa cocaína batizada. que é vendida nas biqueiras, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eles querem a escama de peixe, que é o nome que eles dão para aquela cocaína pura. Então, o que a gente vê é isso. O crime organizado, cada vez mais organizado, e o Estado, cada vez mais desorganizado. Então, a cocaína que é exportada é uma cocaína premium, pura, sem mistura. A que fica no Brasil, eles colocam uma parte de cocaína e nove partes de outros produtos, fazem uma mistura ali e vendem a um preço abaixo do mercado internacional. É isso, né? Perfeitamente. A pura é conhecida como escama de peixe. Ela rende muito, 10. Você pode, tem biqueiras aqui em São Paulo, eu trabalhei no departamento de narcóticos, e com 1 quilo eles faziam 10. É de tão lucrativo que é esse comércio. Mota, só colocar um elemento aqui para o Mota, Segundo números de 2021 que vi num portal de notícias aqui, se fosse uma empresa organizada, em 2021 teria sido a segunda maior empresa brasileira em faturamento, ficando atrás apenas da Petrobras. Impressionante, impressionante. Mota, o que esse movimento tira do país? Porque tira da nação, contamina setores, contamina instituições, enfim. Esse dinheiro explica muita coisa, Caniato. Explica argumentos que não fazem nenhum sentido. Explica decisões que não encontram amparo na lógica. Explica pessoas, autoridades, que querem nos convencer que o que a gente vê todo dia na rua não é real. Agora, eu preciso levantar um outro ponto aqui. A maioria desses estudos que ganham muito espaço em toda a mídia acrescenta muito pouco ao que a polícia já sabe. Quem quiser entender a gravidade da situação de segurança pública no Brasil não precisa de relatório de nenhum instituto, de estudos, de entidades financiadas pelo seu Jorge Soros. Nunca é demais lembrar. E pela Fundação Ford. Quem quiser entender sobre segurança pública no Brasil tem que conversar com os verdadeiros especialistas, a polícia, como o delegado Palumbo aqui. Com certeza tem um policial perto de você. Não perca o seu tempo com esses estudos. Dê um pulo na delegacia mais próxima da sua casa, no batalhão. Converse com os policiais. Os policiais quase nunca são ouvidos no Brasil. O assunto segurança pública no Brasil é tratado como um debate em uma aula do primeiro ano do curso de Direito. É um papo entre juristas e esses especialistas das ONGs são especialistas que desconhecem o trabalho do economista Gary Becker que ganhou o Prêmio Nobel de 1992 com a Teoria Econômica do Crime. Ele é desconhecido aqui. Esses especialistas não conhecem Thomas Sowell, Theodore Dalrymple, não conhecem o psiquiatra forense Stanton Seminal. Eles nunca leram o trabalho de pesquisa científica feito aqui no Brasil pelo professor Peri Chiquida. Um trabalho feito com presos aqui do Estado do Paraná é um trabalho que derruba inúmeros mitos e mentiras sobre segurança pública. Esses mitos e essas mentiras prevalecem até hoje na definição de políticas de combate ao crime no Brasil. Ao ponto da gente ver isso, um relatório super repercutido na mídia com ideias completamente estapafúrdias ou no mínimo acessórias e que deixa de fora a principal questão do Brasil que é uma legislação penal que tem mais buraco do que uma peneira. É uma jurisprudência que tem ideia fixa no soltar criminosos. É isso que a gente vê. Como é que pode um grupo de especialistas financiado por um grupo de empresários colocar um relatório na rua que não menciona esses pontos? Não é possível um negócio desse. Agora, delegado Palumbo, eu vou trazer um outro dado, só que antes, eu queria que o senhor que já trabalhou por tanto tempo na Polícia Civil e conhece a dinâmica do crime organizado, sobretudo aqui no estado de São Paulo. Bom, digamos que o carro-chefe das organizações é o tráfico de drogas, mas também há outros tipos de irregularidades, de crimes ou de departamentos que acabam compondo o faturamento de uma organização que atua em praticamente todos os estados do Brasil e também em vários países ao redor do mundo, principalmente aqui na América Latina. Estamos falando do quê? Tráfico de armas? Tráfico de pessoas, que é algo que não é tão difundido. É praticado também por essas organizações ou não? São grupos específicos. E, além disso, os tradicionais roubo a bancos, carros fortes, roubo de cargas e, para lavar todo esse dinheiro, agora, atuação no mercado legal, postos de combustíveis e por aí vai. É isso? Perfeita a sua colocação. É exatamente isso. Quando eles perdem, por exemplo, um carregamento de drogas, de drogas puras, que a gente chama de escama de peixe, eles têm que pagar isso. Alguém vai ficar no prejuízo. E aí, o que eles fazem? Vamos explodir um carro forte, vamos pegar esse dinheiro para poder pegar e comprar mais drogas porque as biqueiras não podem ficar sem dinheiro. Então, eles estão diversificando. Eles estão em todos os âmbitos. Inclusive, eles alugam armas, armas de grosso calibre, .50, .30, .762, .556, para que quadrilhas possam fazer assaltos e depois devolver a arma. É caríssimo um fuzil no mercado paralelo. Pode chegar a mais de 100 mil reais um fuzil no mercado paralelo, dependendo do modelo. não é barato. A munição é cara. Tudo é caro. Mas o crime, como eu havia dito, não tem problema em gastar. Eles querem arrecadar cada vez mais. E depois, eles acabam lavando esse dinheiro em postos de gasolina, salão de cabeleireiro, concessionárias de veículos e por aí vai. Ou seja, o crime é organizado para caramba, enquanto o Estado está cada vez mais desorganizado. Pois é, investem tanto que criam empresas que acabam concorrendo até a licitações para concorrer nesses pregões públicos, né, Mota? Não é incomum quando a gente traz a informação de que empresas ligadas a facções acabam ganhando esses processos licitatórios pelo Brasil, né? É, e a gente tem sempre que lembrar, né, Caniato? A maior parte da atividade criminosa permanece desconhecida de nós. O que a gente sabe é só uma pequena parte do que realmente existe. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo outro dia sobre os problemas da Amazônia e ele me disse que facções, já há facções garimpando na Amazônia. Eles têm braços de extração mineral. Então, é por isso que é tão importante o combate à criminalidade. é por isso, Caniato, que essa guerra ela tem que ser vencida primeiro com as ideias. Porque se nós entrarmos na conversa fiada dos defensores de bandido, se a gente acreditar que a polícia é que causa o problema da segurança pública no Brasil, se a gente enfraquecer cada vez mais as nossas leis e criar cada vez mais benefícios para criminosos, tem gente que acha que isso ajuda o coitadinho do bandido que roubou um pão para matar a fome e ainda impera no Brasil graças à doutrinação essa coisa absurda que o sujeito estava com fome e roubou um pão e aí foi condenado a 20 anos de cadeia. Não. O que acontece toda vez que a gente enfraquece e ataca o sistema de justiça criminal é o fortalecimento dessas organizações criminosas que já dominam enormes áreas nas nossas cidades e estão penetrando cada vez mais em todas as instituições inclusive no Estado. Então essa é uma guerra que a gente não pode perder. Porque se a gente perder essa guerra a gente perde tudo. Pois é, vou trazer um outro destaque quer fechar você Beirado? Por favor. A gente está vendo que quem mexe com tanto dinheiro como PCC tem uma possibilidade infinita de entrar em qualquer ramo. Não é por acaso eles estão ali eu citei em segundo lugar perdendo só para Petrobras e aí mergulharam nesse universo dos postos de combustível porque sabem que o mercado de combustível é onde existe a dimensão necessária para lavar o dinheiro que eles precisam para cometer outros tipos de crime melhorar a rentabilidade de forma ilícita desses postos de combustível comprando usinas de etanol e por aí vai. Então não há limites e a demanda é cada vez maior porque circula cada vez mais dinheiro e a gente hoje vive refém dessa estrutura porque as informações vem com essa história de COAF disso daquilo as informações já existem se não estão sendo utilizadas para impedir essa ampliação da presença de uma facção como o PCC nas atividades da economia normal real lícita é porque não querem.